Olá, bom dia. Meu nome é Expedito, dono do nosso canal aqui, né, de tecnologia e inovação, empresa Sergtec. Somos uma empresa de engenharia com mais de nove anos de mercado. Aproveitando aqui, ó, inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Hoje eu quero falar de recordações e o início. Essa aqui é a primeira carga de RF que nós fabricamos aqui. Nunca vendi, mas é um projeto, um sonho de menino. Ela foi considerada o ano de 2000 para testar um sistema que nós precisávamos lá. Conector de RF DIN, ó. Esse aqui é um conector DIN fêmea. E a partir de então se tornou viável fabricar nossas N cargas que fabricamos hoje, com vários segmentos assim, desde para uso rádio amador, equipamento de estética, uso de sistemas celulares, rádios VHF, UHF para calibração e a felição de equipamentos. E tudo começou com essa carga de RF aqui. Carga de 50 ohms, conector DIN. Feito para uma necessidade nossa, né? Lá para a década de 1995, 2000, era muito difícil conseguir esse equipamento isso aqui no Brasil. E como eu trabalhava numa empresa americana e precisava disso para ontem, foi feito para ontem para a gente aqui. E a partir do momento que eu fiz essa carga, eu descobri que podia ter a minha empresa e fabricar cargas e antenas. Hoje a gente fabricou N produtos. Cargas de RF, antenas, balloons, antenas dual band, bases magnéticas, etc. E tudo começou com essa carguinha aqui, que é um dos sonhos na linha de RF profissional. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos. Um abraço aí e siga em frente. Um abraço aí. Um abraço. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri And then, again, I would spend them with you But there never seems to be enough time To do the things you want to do once you find them I've looked around enough to know That you're the one I want to go through time with If I had a box just for wishes And dreams that had never come true The box would be empty Except for the memory of how they were answered by you But there never seems to be enough time To do the things you want to do once you find them I've looked around enough to know That you're the one I want to go through time with To do the things you want to do 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 To do things you want to do To do things you want to do To do things you want to do